Para se comunicar melhor, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul elaborou um manual que ensina as fontes do judiciário a se relacionar melhor com a imprensa. O manual vai ser distribuído a todos os magistrados da Justiça Estadual, mas não é destinado somente aos juízes. Como o magistrado acaba sendo o porta-voz de suas próprias decisões, pelo menos no momento inicial, o que interessa é que o magistrado tenha condições de apreender aquelas informações que se contém nesse material. O material traz orientações sobre como agir frente a diferentes veículos de imprensa e deve melhorar a comunicação das fontes do judiciário gaúcho, segundo o presidente do Tribunal de Justiça. Esse material, que mostra como o juiz deve, dá algumas indicações sobre como o juiz deve se expressar quando instado pela imprensa, penso que contribuirá também para que haja, de parte do juiz, o encaminhamento correto daquilo que deva ser passado ao público em geral e, com isso, diminuindo a possibilidade daqueles equívocos que tanto têm nos incomodado ao longo do tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.